Hoje eu vou trazer algumas dicas como você pode cuidar e cultivar da rosinha do sol, essa planta é lindíssima. Deixa seu jardim, seu vaso muito lindo, olha só que cores lindas e brilhantes. É uma planta ornamental muito linda, pode também substituir a grama, ela fica fechada no jardim. Daqui a pouco eu vou mostrar ali como ela fica ali no meu jardim. É muito bonita, claro, não vai resistir a pisoteios, mas para ficar lá no lugar dela ela vai servir muito bem, tá? Para lugares secos é ótimo, a rosinha do sol, muito pouca água ela vai necessitar, então é uma cultura muito simples. Eu sou o Renato, esse é o Pomari Hortas Sustentáveis e se você está chegando agora já clica no botão de inscrever-se para não perder nenhuma dica como essa. Todos os dias eu trago uma nova dica para você, só dicas top, tá? Então, olha só, a rosinha do sol, ela é uma cultura muito simples, ela gosta de sol direto. Se ela não tiver sol direto, a probabilidade de ter flores é bem pequena, tá? Porque ela requer sol direto. Rosinha do sol, como o próprio nome já diz, do sol, então quer dizer que ela gosta de sol. No meu caso aqui eu vejo que ela se dá bem, aqui é muito quente, eu moro no Nordeste, sou aqui de Pernambuco, do interior de Pernambuco, e ela se dá muito bem no sol. Essas aqui estão lindíssimas, aqui elas ficam a meia sombra, recebem sol apenas pela manhã, mas tem outros ali que eu vou mostrar no jardim, que recebem sol durante todo dia, a insolação dela lá é todos os dias, durante todo o dia, e elas têm bastante flores. Nesse caso aqui, justamente por não ter sol durante todo o dia, elas diminuem as flores, mas as flores, as folhas ficam lindíssimas, tá? Então, os cuidados que a gente deve ter, essas folhas, nesse caso aqui, olha, você vai tirando, certo? A limpeza, o poda, a nossa rosinha do sol, então você vai tirando todas essas folhas. Aqui, tem também, ó, junto com elas, Beldruega, olha só, essas aqui estão no vaso, essa daqui já é outra espécie, já tá acabando a floração dessa, mas são flores ornamentais muito lindas, vale muito a pena você ter. Regas, nem todos os dias eu faço regas aqui, as do jardim, por exemplo, eu rego no máximo uma vez pela semana, já é suficiente para manter as rosinhas do sol, muito bonitas, e adubação também, no máximo uma vez por mês, uma vez a cada dois, três meses, ela não é uma cultura muito exigente, desde que tenha um pouco de sol, claro, né? É uma cultura também que não aceita lugares frios, frios extremos ela não vai aceitar, certo? Ela não gosta de frio extremo. Olha só, em lugares quentes ela se desenvolve muito bem. A forma de propagação dela, pode ser por sementes, mas pode ser também melhor ainda por esses galhos laterais, certo? Essas bifurcações aqui, olha, tem bastante, certo? Nessas bifurcações, nessas juntas aqui, olha. Simplesmente você tirando aqui, olha, tirar aqui uma junta dessa. Você pode deixar ela diretamente na água, ela dentro de três, sete dias no máximo, ela já vai estar toda enraizada, e você pode, já pode colocar ela na sua terra, no seu vaso, no seu jardim. E se você preferir também, você já pode simplesmente colocar aqui direto, olha. A probabilidade dela morrer vai ser muito pequena. Pronto, já tem uma nova planta aqui. Feito isso, basta a gente regar bem, e sua rosinha do sol já está pronta, certo? Então, eu vou mostrar agora como ela está lá nos jardins, levando o sol durante todo o dia. Aqui elas estão no jardim, olha só. Olha só que tapete lindo elas formam, certo? Elas fecham muito bem, aqui elas levam o sol durante todo o dia. Só essa parte aqui, que agora ela está recebendo menos insolação, essa parte aqui, mas ela recebe sol durante todo o dia, totalmente expostas. Olha aqui, junto com as 11 horas. Plantas também muito lindas, mas como você pode observar, a rosinha do sol, que é ela que a gente está falando hoje, olha só. Quantas flores, ela flora bastante, é uma floração muito grande, quando ela fica exposta ao sol, ao sol direto. Temos aqui outros tipos de belgruega, olha só. Flores amarelas, lindíssimas também. Ficam todas juntas aqui, se misturam, tem essa mesclagem de cores, deixa o jardim com certeza muito lindo, olha só. 11 horas, e aquelas amarelas também, ficam todas juntas aqui, formando esse, essa diversidade de cores, é com certeza muito lindo, tá? Então é isso pessoal, bem simples você ter aí suas 11 horas, na sua casa, não precisa muito, cuidado. Aqui no máximo, uma vez na semana eu faço essas regas, no mais eu não faço, não tem a necessidade de estar regando sempre. Olha só, flores muito, folhas muito bonitas, é uma suculenta muito fácil de cultivar, tá? Então eu espero você amanhã, às 6h30 da noite. Renato, pomariotas sustentáveis por aqui, fiquem todos com Deus, e um grande abraço. Obrigado. Obrigado.